É sempre assim quando de algum objeto, de alguma ferramenta do dia a dia, a gente só tem uma. A gente pega essa ferramenta e usa ela, sai com ela, porta essa ferramenta no dia a dia e anda com ela e tal. Quando a gente tem mais de uma, é quando a coisa se complica. A gente sempre fica pensando, e é meu caso, caso de muitos aqui, de vocês que assistem aos nossos vídeos, fica pensando o que usar. Finalmente, eu tenho canivetes suíços, os heitorinox, que vocês viram aí no banner do vídeo, é do que eu vou falar hoje. São os que eu mais gosto, acho eles mais úteis para o dia a dia, urbano principalmente, que é o que eu tenho. Não desprezo um canivetinho de uma função só, um canivetinho de uma função de cortar para uma pequena tarefa, cortar uma fruta, cortar um varal de roupa, cortar um barbante, abrir uma embalagem. Isso é legal, as ferramentas de corte servem muito para a gente que é urbano para isso. Mas quando a gente tem mais de um, fica sempre aquela dúvida. E um dos nossos amigos aqui inscritos, pô, vou sair de férias, queria um canivete para usar nas férias, um canivete diferente do que eu tenho, do que eu uso normalmente. Muito legal. Gente, nosso canal Canivetes e Músicas, sempre aparece um QR Code aqui para uma doação fixa de 5 reais para o nosso canal. E a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, firmoneto.com.br. Os canais vivem de pequenas doações, tá certo? Sempre aparece em alguns momentos aí do vídeo. Gente, eu tenho aqui dois modelos de canivetes. Eu lembro a vocês, ó, que as nossas bainhas continuam à venda. Esse é o Super Tinker. As nossas bainhas, vocês vão ver imagens aí. As nossas bainhas são bainhas 100% couro. É esse modelo para duas e três camadas com passador de cinto, né? Com fecho. E nessa cor laranja com marrom, pegou o BR, ficou bem legal. E vende-se, não bastante, não posso dizer bastante, mas a gente consegue vender um pouco aí para os nossos amigos aqui do canal. E graças a Deus todas as entregas estão chegando direitinho. Você que já comprou uma das nossas bainhas, dê um toque aí nos comentários. Eu tenho também essas para uma e duas camadas Vitorinox 84 e 91 milímetros. Esse modelo de bainha aqui, esse é um Sparta. O canivete que eu tenho aqui é um Sparta. E é uma bainha tipo envelope, essa não tem fecho, super elegante também. Gosto muito desse tipo de bainha e uso nos meus canivetes esse tipo de bainha. Gosto bastante, viu gente? Lita FN Couro aqui atrás, nossa pequena empresa de produtos em couro. Vocês nos encontram lá no Instagram, arroba FN Couro. Lá você conversa pelo direct, todas as nossas vendas são feitas por lá. Como eu disse, é uma micro, micro empresa individual, né? Nos ajuda aqui, além da gente fazer uma coisa que a gente gosta, nos ajuda em algumas coisas, tá bom? Aguardo vocês lá então no nosso Instagram. Pois é gente, esse está aqui o Super Tinker e o Sparta, porque são os dois modelos de canivetes que eu considero assim, vamos dizer, mais interessantes, levando em conta o que a gente leva em conta verdadeiramente, né? O que a gente que gosta dos Vitorinox leva em conta? Peso, volume e número de ferramentas. Imaginar a possibilidade no dia a dia, principalmente de quem é urbano, no meu caso, o que eu possa precisar. Não que não compactue, né? Às vezes, quando você tem também uma atividade de campo, de roça, seja lá do que for, de jardim, os canivetes suíços cumprem também a mesma função, porque ele tem a função de cortar. Inclusive com duas lâmines, a grande maioria deles. Vamos trazer para a mesa, conversar um pouquinho sobre esses dois modelos, tendo em vista aí, que são, vamos dizer assim, talvez os meus dois preferidos para essas situações que eu falei aqui. Roda a vinheta e vamos lá. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar para deitar. Então, gente, conforme eu falei, eu acho que esses são os dois canivetes, assim, que nem sempre que a gente... A gente preserva muito, né? A gente que tem esses produtos, a gente preserva muito, deixa muito guardado. Isso é normal, né? Isso é um produto caro, a gente tem certos ciúmes dele. Adquiriu normalmente, como eu, pelo menos, numa época bem diferente da vida, condições um pouco melhores, né? E guardou isso, tanto que os vídeos se repetem, a gente fala, mas como a galera não volta nos vídeos lá de trás, né? Como eu falei, essas são as bainhas, aguardo vocês lá no Instagram, tá? As vendas são feitas por lá, repetindo. Então vamos lá, eu tenho aqui o Super Tinker. Se você fizer aí uma enquete dos canivetes mais utilizados, mais queridos pelas pessoas e tal, pode ter certeza, esses dois modelos aparecem, com certeza, entre os mais queridos aí, o Sparta e o Super Tinker. São dois modelos que seguramente estão aí na lista dos preferidos e tal, porque eles têm uma boa, o Sparta mesmo, um canivete fininho, com funções que a gente já conhece, né? Com funções, surgindo aqui, cortei alguma coisa, ele fica com duas lâminas, com esse jogo de chaves aqui, que acabam sendo úteis ainda, chave de fenda Philips, tá? Isso aqui é uma chave de fenda Philips, as pessoas às vezes têm dúvida, servem na maioria dos parafusos Philips maiores, com um parafuso Philips pequenininho, não vai encaixar bem, e uma pequena fenda plana com abridor de latas, né? E aqui é uma chave de fenda maior, de 6mm, auxiliar aqui para descascar fios, e um abridor de garrafas também, né? Sem falar no saca-rolhas e no furador aqui, na punção, com escariador, com afiação, com escariador. E o saca-rolhas, você deve, pode, sempre que possível, acrescentar essa pequena chave de fenda aqui, essa minúscula, chavezinha de fenda plana, serve para, além de apertar as perninhas dos óculos, muitos trabalhos pequenos, né? Pinça e palito, conhecida pinça e o conhecido palito da Vitória Inox, além da argolinha, né? Penivetes elegantes aí, pouco volume, pode usar tanto direto no bolso, como em uma bainha, né? Não necessariamente precisando ser essas nossas bainhas. E o Super Tinker, que traz um plus aí, para quem gosta, um pouquinho mais largo, que já tem um pouquinho mais de peso. A grande mudança aí é a saca-rolhas, que é substituída por uma chave Philips, chave de fenda Philips, é essa genuína, né? Estrela, como a gente chama aqui. E esse gancho, porque todo canivete Vitória Inox que vem com a tesoura, tem o gancho aqui nas costas, que serve para você puxar uma coisa, carregar um volume. Cristiano fala que tem um amigo dele que usa esse gancho para botar a corrente da bicicleta. E tem essa tesourinha, mais além das ferramentas que vocês viram no Esparta. Sem dúvida, é uma pedida. É um... Talvez hoje, se eu não tivesse nenhum, se eu tivesse que comprar um, pudesse, tivesse que comprar um canivete, para o uso, tanto urbano, quanto mesmo quando estou em situação de campo, com certeza, o Super Tinker seria avaliado como um dos preferidos. Com certeza, sem dúvida nenhuma. É um baita canivete. E também, claro, eles são canivetes de bolsos, né? Eles, quando foram pensados, inclusive, vi matérias que dizem que eles foram pensados para você usar direto no bolso mesmo, sem nenhum tipo de capa protetora, sem nenhum tipo de bainha. Mas, claro, legal você ter ele numa bainhazinha. Repito, não pode, não precisa necessariamente ser essas feitas por nós aqui, pela FNCurro. Tá, gente? São aí. Pensem bem, já que o nosso amigo comentou isso, pensem bem. Se a ideia for ter um canivete aí para férias, para o dia a dia, para a questão urbana, pense nesses dois modelos, que não são muito volumosos e tal. Se você não se importa com o volume, você pode pensar no Hans, num canivete que tem uma serra de madeira, que são canivetes que vão te dar vamos dizer assim, mais opções. Porém, claro, um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de volume. Nós temos a bainha nesse modelo também para o Hans, para o Explorer, tá? Mais larga. Um pouquinho mais larga, larga para caber esses outros modelos de canivete, tá certo? Gente, nos visite para ver essas bainhas lá na FNCurro, no nosso Instagram. Todas as vendas são feitas por lá, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe, convide os amigos aí, a gente está sempre junto, conversando, vamos fazer as lives, tá certo? e a gente vai se virando dessa forma junto com vocês aqui. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar para deitar.